Calma, calma, calma! Elizabeth, você tem que entender... Ele é muito novo, mas ele é muito novo, ele não precisava saber! Ele sabe sobre você, seu clã das deusas, e o meu clã do demônio também! Ai, meu Deus! Mas sabe por que ele tem que saber disso? Por quê? Os Dez Mandamentos, principalmente o meu irmão Zeldris, está atrás dele! Ai, ai... Ai, eu tô preocupada, e agora? Eu não sei, mas pelo menos você sabe já o motivo, né? Você não precisa ficar brava comigo, Elizabeth! Mas eu ainda acho que ele é muito novo pra saber! Elizabeth, ele tem que saber dessas coisas pra treinar comigo! Eu fico preocupada, sabe? Ai, tá, deixa eu arrumar agora isso aqui, vai! Ai, que percoce, né? Ai, meu Deus! Vamos lá treinar, vai, papai! Que estranho, não tem ninguém aqui no bar hoje, ué! O que aconteceu? Será que o meu pai fechou mais cedo? Será que não veio ninguém, nenhum cliente hoje? Ai, meu Deus do céu! Ai, tá, eu vou perguntar pro meu pai mesmo! Papai! Papai! Ô, seu pai, não tá aqui! Ai, oi, Raul! Cadê meu pai? Ele tá lá em cima! Não sei o que ele foi fazer! Mas, mas e o bar? Ele fechou mais cedo, eu também não sei! Eu acho que... Acho que ele tava com preguiça! O meu pai com preguiça? O meu pai nunca tem preguiça, Raul! Hum, então pergunta pra ele o que que é! Pois eu acho que é preguiça! Ai, meu... Ele acha que eu sou mais forte que ele! Ai, meu Deus do céu! Você é muito forte, Raul! Você é muito forte mesmo! Todo mundo tem medo de você, Raul! Hum, hum! Ai, eu vou lá em cima! Tchau, Raul! Tchau! Ai, ai, o que que o meu pai tá fazendo? Por que que ele fechou o bar mais cedo hoje? Ah, hum... Ah, ah, ô... Oi, filho! Oi, filho! Ai, meu Deus! Que cena! Meu Deus, não! Não, não aconteceu nada, nada! Eu tava olhando... Você estava se beijando? A lente de ouvido... Ai, não! Ai, eu não sei! A golinha, a golinha da minha bunda! A golinha! Eu tava vendo a golinha aqui! Ai, meu Deus do céu! Mas tá, tudo bem! Eu não precisava ter visto isso! Mas, mamãe, você tá aqui! Você não tá no reino! Ah, eu tava com saudade, mamãe! Ai, eu também tava, filho! Mas, olha... Eu tô preocupada! Isso! De novo, Elizabeth! Preocupada com o quê? O que que aconteceu? Olha, eu... Eu não falei isso pra vocês... Mas, olha... Eu tive um sonho! Um sonho? Eu tive um sonho! E nesse sonho, o Meliodas lutava contra o clã do demônio! Eu? Sim! Mas... E eu tava fazendo o quê? Eu tava ajudando meu pai, né? Eu tava lá ajudando ele! Pá! Pá! Meu filhão! Claro que eu tava lá, papai! Pá! Ele não apareceu no sonho e é por isso que eu tô preocupada! E se ele tiver morrido? Mas... 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 Sabe se isso é um sonho? Você teve alguma previsão de que alguma coisa aconteceu? Ah! Os 10 mandamentos... Pera aí! Isso foi antes dos 10 mandamentos aparecer? Ai... Talvez! Ai, não! Ai, meu Deus! Papai! Se isso foi realmente um sonho ou se isso for realmente verdade, a gente tem que treinar, porque vai saber o que aconteceu comigo! Eu não quero perder ele! Por favor! Eu vou treinar ele um monte, tá? Nosso filho vai ficar tão forte como eu! O Alta é mais forte! Eu acho que isso vai ser impossível ficar mais forte que você, papai! Não, filho! Eu confio em você! Eu tenho uma coisa que eu sei que acho que você vai ser mais forte! Por que você tem tanta certeza que eu vou ser mais forte que você? Sua energia flui muito poderosamente! Ai, meu Deus do céu! Tudo bem que eu sou do clã dos demônios e das deuses, mas... Sei lá! Eu não me sinto, sei lá, diferente! Eu me sinto, sei lá, normal! É porque você não aprendeu nada ainda, direito! Então vamos treinar, papai! A gente tá perdendo tempo, então! Vamos lá! Por favor! Toma cuidado! Tá, mamãe! Pode deixar! Eu vou tomar cuidado! Tá! Tchau, Elizabeth! Tchau, mamãe! Tchau! Ai, ai! Você vai me treinar, então, papai? Vou treinar! Você vai ficar o mais forte de todos! Né, Hulk? Mais forte que o Hulk, mais forte que o Hulk, até! Não, isso é impossível! Eu sou o mais forte! Ai, meu Deus, Hulk, vamos lá! Vamos embora! Você vai treinar com a gente ou não, Hulk? Cuida aqui, Hulk, do bar! E não deixa ninguém pegar a Elizabeth, entendeu? Tá bom! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá, vem! 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 Eu tenho um pressentimento ruim! Que pressentimento, Elizabeth? Eu tô com medo do que pode acontecer com Meliodas e com meu filho! Mas, relaxa! Eu protejo todos! Ai, eu não sei, Hulk! Você acha que alguma coisa vai acontecer mesmo? Eu realmente tô com um pressentimento ruim! Então, que tal avisar o Meliodas sobre isso? Não vai adiantar, você sabe disso! Ah, tá bom, então! Mas... Ah, tá! Ai, papai, eu não sei porque a mamãe fica com esses negócios, essas neuras de ficar super preocupada! A gente tem você! Você é muito forte, papai! É por causa das coisas que aconteceu no passado, filho! Como eu falei, aquela guerra mudou muita coisa! É, mas você meio que mudou tudo, né, papai? Você é muito forte! Eu sei, mas ela tem trauma daquilo! E você acha que os 10 mandamentos, eles podem ser mais fortes que você junto? Eu não sei! Às vezes eles treinaram e eu não sei de nada ainda! Talvez! E você sabe, né, que o seu irmão, meu tio, ele tá com muita raiva de você pela traição que você fez, né? Ah, não importa isso! Eu vou proteger o que eu gosto! É, eu acho bom eu começar a treinar mesmo! Tá, papai, o que eu tenho que fazer pra começar a ficar forte que nem você? Primeiro tente me acertar, vai! Te acertar? É! Tá, mas pode ir com tudo? Pode! Pode usar esse negócio que você me deu, essa espada? Pode, pode! Mas isso vai acabar te machucando, papai? Vai logo! Ai, tá bom! Vamos ver então! Papai? Como que você fez isso tão rápido? Viu? Ah, volta aqui! Volta aqui, papai! Como? Papai, você tá brincando comigo? Ah! Tá muito lento ainda, filho! Ah, para de me joar! Para de... Ah! Eu não consigo acertar um golpe! Um golpe sequer! Ai, meu... É, você tem que treinar muito ainda! Já cansou, filho? Ai, eu acho que eu não sirvo pra isso, papai! Eu acho que eu nunca vou ser que nem você! Eu acho que eu não puxei nada disso de você! Calma, é só a gente treinar! Só a gente treinar! Eu devo ter puxado a mamãe! Eu não tenho nenhuma habilidade! Mas a mamãe é forte também! Então, puxou as nossas duas habilidades! A mamãe é forte? Ah, uma hora eu te explico o que ela fez! Uma hora eu te explico! Ai, tá bom! Mas... Ai, eu nunca vou ter nada, papai! Eu nunca vou ter nenhuma habilidade! Eu não consigo fazer nada! Tá, mas olha só! Se você conseguir minha habilidade... Você sabe o que ela pode fazer, né? Ah, mais ou menos! Eu vi ontem o que você fez com o cara, mas eu não entendi muito bem! E quando alguém me ataca com mágica, eu posso repelir em dobro! Pera, vou... Quer dizer que aquela espada, aquela espada dele tinha um pouquinho de mágica por causa do... Sabe, né? Os 10 mandamentos! Ah... Eu vi que ele soltou um ataque meio que de mágica em você! Eu... Agora eu tô entendendo! Então você consegue repelir o ataque duas vezes no seu adversário? Uhum! Não funciona em ataques indiretos, como por exemplo... Sei lá! Um tsunami vem e eu não sei o que tá acontecendo e acaba me, tipo... Me matando isso, entendeu? Ah, entendi! E soco, você consegue? Calma, calma! Sorte que eu... Sorte que eu fugi! Soco não... Também não funciona a minha magia, meu poder! Ah... Tô começando a entender! Nossa, papai! Então quer dizer que, tipo... Você só consegue repelir mágica, mas você é muito rápido e muito forte também! Então você é meio que uma combinação perfeita! É... Mas uma desvantagem é porque quando eu uso essa habilidade... Eu tenho que esperar até um tempo pra fazer de novo! Ah, você não pode fazer duas vezes seguidas? Não! Ah... Tô começando a entender! Ah, mas e eu? Eu não tenho nada, papai! Eu não tenho nenhuma habilidade ainda! A gente tem que treinar as suas habilidades! Hoje você... Ontem você começou a treinar! É, papai! Mas você esqueceu de uma coisa? Que a gente não tem mais tempo! Os 10 mandamentos estão vindo e o alvo deles são eu e você, papai! Hoje em diante, a gente vai treinar em dobro! Em dobro? É! Em dobro! Então tá, papai! E o bar? Ah, relaxa! O Hulk cuida do bar! Mas... Mas o Hulk vai atender os clientes? Deixa ele! E ele vai cuidar! Ai, meu Deus! Isso não vai dar certo! Ai, meu Deus!